Minha saudação a todos os participantes do Segundo Congresso Virtual da Agropecuária Brasileira e os cumprimentos aos organizadores que estão trabalhando firme na formação das novas lideranças do agro no Brasil. O tema que nos coube é onde e como a agricultura 4.0 gera valor, ou seja, falar um pouco sobre esse jargão agricultura 4.0 e o contorno que nos últimos ano e meio, dois anos, se intensifica no nosso dia a dia. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que apontar é a final. De onde veio esse termo agricultura 4.0? E em que ponto nós estamos dela? Em que momento desse novo evento nós estamos agora, fechando o ano de 2019? O termo agricultura 4.0 é inspirado no termo que foi criado para a indústria 4.0. Vocês podem ver no slide uma cronologia da indústria 4.0, mas vamos lá, vamos começar pelo começo. O termo indústria 4.0 foi criado pelo governo alemão em torno de 2012, como uma reação ou como uma manifestação, uma reação à ameaça da indústria, principalmente da indústria chinesa, a Alemanha, que é um país que tem uma história muito grande, antiga, e uma produção industrial, ou seja, uma manufatura industrial de primeiríssima qualidade. Ok, eles se sentiram ameaçados com a invasão do mercado chinês competindo na manufatura do que é o mercado tradicional alemão. Então criaram um conceito e resolveram chamá-lo de indústria 4.0. Então, logicamente, se vocês forem na internet, vocês vão encontrar lá o que era a indústria 1.0. A indústria 1.0 foi a revolução industrial, a primeira revolução industrial embasada na máquina a vapor. Ok, ou fortalecida pelo surgimento da máquina a vapor. Ou seja, a centralização da produção dentro de um galpão, fábrica, com uma unidade motora, propulsora, e vários componentes rodando por conta daquela unidade propulsora. Muito bem. Isso gerou a indústria, a revolução industrial e todo o contexto em torno da revolução industrial. Daí nós temos a segunda revolução industrial, que é marcada pelo surgimento do motor elétrico, da eletricidade do motor elétrico, portanto, da individualização do acionamento das máquinas e, portanto, uma flexibilização enorme no layout de fábrica. Essa foi, dentre outras consequências, essa foi a segunda revolução industrial. E aí nós chegamos na indústria 3.0, que é o marco do surgimento ou da implementação da robótica na linha de montagem. O robô na linha de montagem. Claro que foi um estrondo o surgimento da automação da linha de montagem a partir da robótica e no final da década de 1960 no mundo, que chega no Brasil no início dos anos 1980 e também aqui causa um barulho danado, principalmente na indústria automotiva. O ABC deixa de ser o berço da indústria automobilística e ela se espalha pelo país. Quebrando aquele paradigma da dependência de uma mão de obra específica, especialmente o impacto da robótica na linha de montagem. Ok, essa foi a indústria 3.0. A Alemanha vem com o conceito da indústria 4.0, que é as máquinas conectadas. Todos os componentes da produção conectados e não obrigatoriamente no mesmo espaço. E, portanto, a internet sendo o ator principal dessa conectividade entre os componentes da produção. Muito bem. Mas e daí? O que isso tem a ver com a agricultura? Pois é. Se a gente for olhar agora, dois meses atrás, o Ministério da Agricultura anunciou, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Câmara do Agro 4.0. E aí a gente vai ver o que eles utilizaram para caracterizar por que 4.0. Diz lá. Bom, a 1.0 foi a tração animal. Até aí, muito coerente. A 2.0 foi o motor de combustão e, portanto, a mecanização, o início da mecanização, motomecanização da agricultura. O 3.0, segundo alguns proponentes, seria a década de 1990, o surgimento do GNSS, GPS embarcado nas máquinas, o piloto automático, o melhoramento genético, a transgenia, a edição genômica, fertilizantes químicos. Mas isso tudo, então, vamos lá buscar a Revolução Verde da década de 1970. Então, a 3.0 seria da Revolução Verde em diante. E o 4.0, então, seria esse novo momento onde eu teria tudo dentro da propriedade, dentro da fazenda, tudo conectado com o conceito da indústria. Tudo conectado. Bom, e daí nós temos uma certa revolução de gestão e de acompanhamento da lavoura. Mas se nós formos olhar no segundo slide, ele é um slide produzido pela Keystone, que é uma grande consultoria que faz avaliações e emite relatórios de alto nível, e um deles é esse que, no qual ela, lá em 2014, 15, ela apontava que a agricultura 1.0, a 2.0, elas têm outro referencial histórico, que não vem muito ao caso agora, e nós estaríamos entrando agora, sim, na 3.0. Bom, deixando essa numerologia de lado, o que importa é o que que, de fato, nós estamos vendo acontecer. E daí, então, chegarmos naquilo que é a nossa perspectiva da agricultura 4.0, chamemos ela do que a gente queira chamar. Eu gostaria de fazer uma abordagem, uma revisão de uma abordagem, que eu acho muito interessante, para a gente entender em que momento histórico nós estamos e, portanto, onde é que nós, provavelmente, queremos chegar. Essa visão está sintetizada aí no terceiro slide, que é a evolução da agricultura, onde a gente começa lá pelo extrativismo, o extrativismo, o homem ainda nômade, coletando, portanto, o alimento da natureza, para daí, em torno de 5.000 a.C., nós chegarmos na agricultura tradicional, que seria o quê? O homem deixa de ser nômade, se estabelece e tem que agricultar. Portanto, vai domesticando vegetais e animais e se torna um produtor. Depois, nós temos a agricultura moderna, que seria aquela... Essa aqui é uma outra visão de outros pensadores. A agricultura moderna, que seria aquela, então, na virada da motomecanização da agricultura no mundo, não no Brasil. A motomecanização no Brasil teve um marco algumas dezenas, décadas depois, daquela do marco mundial, que é em torno de 1900. E essa agricultura moderna é aquela marcada pelos insumos clássicos. Então, surge a indústria dos cinco grandes insumos, que a gente fala rapidamente de hipóteses. E, por último, então, uma mudança para o agronegócio inteligente, que nós, segundo esses pensadores, nós já estaríamos vivendo a era do agronegócio inteligente, onde, na fase anterior, nós tínhamos a aplicação da ciência, 1900, século XX, desenvolvimento do conhecimento e da ciência do agro. E agora nós estaríamos aí migrando para uma fase em que nós estaríamos aplicando o conhecimento. Muito bem. Rapidinho, nesse contexto, nós estaríamos aí não mais tendo os insumos como o grande player, os insumos continuam existindo, mas não como o definidor, e sim outras características, tipo a informação, a biotecnologia, a criação de fatos novos e a integração desse conhecimento novo. Aquela transição primeira foi muito longa, a transição segunda foi mais longa, muito longa, séculos e séculos, e aí nós estaríamos agora numa transição abrupta daquela agricultura moderna para a agricultura, para o agronegócio inteligente. E isso nos deixa intrigados, porque basicamente na agricultura moderna nós tínhamos os fertilizantes químicos, os agroquímicos, as máquinas, a mecanização, a irrigação e as sementes. Esses são os cinco insumos básicos da agricultura. Por que eu destaco as sementes? Porque as sementes é o único segmento da indústria que já migrou para a etapa de cima do agronegócio inteligente. Ou seja, a indústria de sementes já conseguiu embarcar a tecnologia na semente. E, portanto, ela já migrou. Aqueles de vocês que perguntam para os seus de casa quanto custava um saco de semente de milho há 15 anos atrás, e quanto ele custa hoje. É disso que nós estamos falando. O valor subiu, sim, mas a tecnologia embarcada, embutida, o inglês chama de embedded technology, a tecnologia embarcada na semente já fez a revolução que tinha para fazer. O problema é que os demais não conseguiram subir. e nós temos que ser bastante críticos para enxergar isso. Os fertilizantes continuam sendo uma commodity, os agroquímicos continuam sendo uma commodity e com pouca... pouca... pouca disruptura. As máquinas estão trabalhando para conseguir vencer essa etapa e a irrigação da mesma forma. Ok. E lá em cima? Bom, lá em cima, ou aqui em cima, onde nós estaríamos hoje, ou daqui para frente, nós estamos falando de informação, de biotecnologia, de criação, de integração. Portanto, nós estamos falando de um novo momento. Ou seja, quem tem o domínio da tecnologia, da informação, tem espaço daqui para frente para ser um player. Essa é a preocupação da grande indústria dos insumos. Tirando a turma das sementes, os outros estão trabalhando para subir esse degrau. Muito bem. Aí nós chegamos no que nós já temos de digital. O que nós já temos de digital, efetivamente, isso está crescendo, mas nós estamos muito no início. Nós temos, basicamente, eu poderia apontar aqui aquilo que hoje nós estamos chamando de plataformas, as plataformas digitais. É um termo bem recente. As plataformas digitais, que é a face mais digital da agricultura de precisão. A agricultura de precisão, que surgem na década de 1990 no mundo, chega aqui no início da década de 2000, ela já era digital desde o início. Mas essas plataformas digitais, que é um termo desses últimos dois, três anos, já é algo um pouco mais ousado e puramente digital, logicamente. As primeiras tentativas de efetivamente a gente juntar aquilo que é o clássico da agricultura de precisão, que é lidar com a variabilidade espacial das lavouras e com a gestão de máquinas, a gestão do maquinário da propriedade. E um terceiro componente, a gestão operacional e financeira da propriedade. As plataformas digitais, neste momento, estão tentando ocupar este espaço ou se encaixar nesse espaço. Elas oferecem, por exemplo, algumas funcionalidades. Eu estou falando de plataformas, acho que vocês entendem o que eu estou falando. Aqueles nomes, aquelas 10, 12, 15 nomes, marcas de plataformas. E se a gente falar um pouquinho mais, sem citar nomes, eu acho que vocês entendem exatamente o que nós estamos falando. Mas as funcionalidades que elas oferecem, por exemplo, funcionalidades agronômicas, monitoramento da lavoura via imagens, oferecer acesso ou disponibilização de imagens de satélite com facilidade, ou mapas de alguma coisa tirada da imagem de satélite. Isso hoje é oferecido como um serviço por várias delas, destas plataformas, a que a gente se refere. Outras oferecem, além de tudo isso, algo como estimativa de produtividade, ou seja, uma tentativa de oferecer um mapa da produtividade dos talhões com base em imagens de satélite. Outra informação, outra funcionalidade que muitas oferecem e tem sido um argumento muito forte para o agricultor aderir são informações climáticas de alta resolução, o mais próximo possível da sua propriedade. A visualização de dados, dados que eu produzo na propriedade, dados digitais que eu passo a produzir na plataforma ou nas máquinas ou em outro ambiente dentro da propriedade. E daí, então, a plataforma é o visualizador disso. Funcionalidades de gestão, a captura de dados das máquinas. Hoje nós temos uma oferta razoável de opções de plataformas que capturam e coletam dados das máquinas e me disponibilizam ou na nuvem, ou no pendrive, ou no meu servidor. Tudo vai depender da minha infraestrutura, principalmente de conectividade. Em termos de gestão, a visualização do histórico das operações, da dada operação, para eu ver no mapa onde foi a semeadura, como foi a semeadura, qual foi a densidade realizada, onde estão as falhas, a velocidade da operação, se o operador seguiu a minha determinação, tudo aquilo que vocês estão vendo ou ouvindo falar de quem está oferecendo essas plataformas. E, por último, nessas funcionalidades, uma outra coisa que vem vindo é dados dinâmicos de máquina com previsibilidade, manutenção, etc, etc, etc. Mas o foco ainda é máquina, mecanização. E por isso é que eu gostaria de apontar aqui no próximo slide, no quarto slide, o exemplo que está acontecendo nesse mundo das plataformas. O lado máquina, por quê? Porque o lado máquina foi o primeiro e ainda é o mais denso dentro da linguagem plataforma. Lá na década de 1990, o nosso trator não tinha nada de eletrônico embarcado, nada, absolutamente nada. Muito bem. Aí nós começamos a implementar eletrônica. E lá na década de 2000 surge o piloto automático, por exemplo. É talvez o exemplo mais impactante do que a eletrônica embarcada no trator. Muito bem. Isso começa a demandar outras funcionalidades. Por exemplo, a funcionalidade de o trator se comunicar com a máquina, o implemento, o outro ator se comunicar com um banco de dados, alguma forma de banco de dados. Isso nós vamos falar de algo na década de 2010, que está terminando agora. Muito bem. Mas em torno de 2015, 2020, é que nós estamos falando das plataformas que coletam dados das máquinas e que mandam para a nuvem e da nuvem. E daí? Aí para frente a gente pergunta, e daí? O que eu faço com o dado que está indo para a nuvem e o que nós vamos conseguir fazer daqui para frente? Então, essa é a questão das plataformas desse momento. Qual é o grande dilema? Elas não falam uma linguagem única. Ou seja, cada grande fabricante de máquina, por exemplo, ou coletor de dados, coleta dados de diferentes linguagens. Então, nós ainda temos pela frente o desafio do que nós vamos chamar de a plataforma das plataformas ou o sistema dos sistemas. Ou seja, eu, como agricultor, eu precisaria ter uma coisa unificada com as diferentes máquinas falando com as suas linguagens, mas eu tendo boletins, relatórios sintéticos do todo, da propriedade ou da operação, e não de cada máquina como nós temos hoje. Esse é um desafio, sim. Nós não chegamos lá ainda e nos próximos anos, provavelmente, nós teremos muita novidade com relação a isso. Bom, eu acho que seria importante nós pontuarmos aí no próximo slide, então, onde nós chegaremos e qual é o benefício de tudo isso. Basicamente, de novo, nossos pensadores aí colocam a agricultura de precisão como o momento em que nós começamos efetivamente a coletar dados da lavoura, para daí, então, nós chegarmos naquilo que com os grandes conjuntos de dados, que nós vamos chamar de Big Data do agro, nós chegaríamos numa agricultura preditiva, ou seja, prever coisas a partir do histórico de dados das lavouras, do conjunto de dados, para no último estágio, e aí sim nós vamos tirar benefícios de tudo isso, numa agricultura prescritiva, ou seja, eu tenho dados, eu aprendo com esses dados, agora eu tomo decisões com esses dados, que é o que todo mundo espera. É um caminho que não sabemos exatamente quanto vai demorar e essa agricultura prescritiva vai significar o quê? Vai significar nós termos efetivamente tomadas de decisão automatizadas, por inteligência artificial, do aprendizado de máquina, que é o termo que se utiliza aí na área, o aprendizado de máquina, ou seja, o computador que está lidando com esses dados começa a enxergar a lógica das coisas e começa a dizer, bom, se eu semear do dia tal ao dia tal naquele talhão, com a previsibilidade que nós temos climática para esse ano, é o melhor momento. se eu escolher a variedade tal, se eu colocar o espaçamento tal, se eu for pulverizar amanhã, eu consigo controlar a ferrugem, caso contrário, a semana que vem eu já perdi o controle, esse é o tipo de benefício que se espera, sim. Num horizonte de quantos anos, é difícil fazer previsão, nós estamos apenas começando, mas é esse o ponto em que nós pretendemos que a agricultura chegue na geração de vocês, muito provavelmente. Eu acho que era isso, eu agradeço a oportunidade e logicamente torço para que tudo isso aconteça o mais rápido possível e que a gente tire proveito de toda essa ciência que vem de fora, que não é do agro, a informática e a ciência da computação. Um abraço a todos e obrigado.